So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet And you won't ever be wrong PJ William Petra William Petra E sua sequência malvada PJ William Petra Sempre aprende da congruência Tem dúvida? É só comparar Loving can hurt Loving can hurt sometimes But it's the only thing that I know DJ William Petra William Petra Este som faz a diferença It is the only thing that makes us feel like DJ William Petra William Petra O primeiro e único Respeitado na sequência DJ William Petra William Petra Este sim faz a diferença Loving can end your life Winning is the only thing that you feel like DJ William Petra William Petra William Petra E sua sequência malvada Beijing William Petra Sempre aprende da concorrência Tem dúvida? É só comparar DJ William Pedra William Pedra Este sim, faça a diferença DJ William Pedra William Pedra O primeiro e único respeitado na sequência DJ William Pedra William Pedra Este sim, faça a diferença DJ William Pedra William Pedra E sua sequência malvada Wait for me to come on Wait for me to come on DJ William Pedra William Pedra Este sim, faça a diferença Wait for me to come on Wait for me to come on Wait for me to come on